Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu venho dar meu depoimento referente ao robô da Blaze Quero estar falando se realmente funciona, se realmente vale a pena Quero estar te dando algumas dicas para você ter o melhor resultado através desse robô da Blaze Então eu peço que você assista esse vídeo até o final, preste bastante atenção Vai ser de muita importância para você, está havendo muitas falsificações também Eles estão falsificando o robô da Blaze Então se você não tomar seus devidos cuidados, adquirindo através do site correto Você pode estar tendo uma grande decepção, perdendo seu dinheiro Então, para você que chegou nesse vídeo querendo saber todas as informações referentes ao robô da Blaze Eu adquiri ele, já tinha adquirido alguns outros boots através da internet Mas sem nenhum sucesso E por incrível que pareça, de todos esses boots que eu adquiri o robô da Blaze É o único que eu estou tendo uma assertividade legal Os outros falavam que tinha assertividade de 90% ou 95% Ou até mesmo, tem uns que falavam que tinha assertividade de até 100% Quase, praticamente Mas não eram isso, né? Então fui adquirir o robô da Blaze E como eu disse, ele é diferente dos outros E esse aí sim tem uma assertividade boa Lá você pode estar postando lá através do Double Ou então do Crash, né? Eu gosto mais do Double, né? Eu gosto mais do Double Eu acho mais... Para mim, eu acho mais viável Eu falo para mim, entendeu? Eu acho mais viável Mas eu já não sei para você, entendeu? Cada pessoa acha melhor, tá? Então o que acontece? Tem um grupo no Telegram dos sinais Tem uns sinais ali E você vai pegar simplesmente aquele sinal, entendeu? Vamos supor lá O boot lá manda para você preto e branco Preto e branco Aí você simplesmente pega aquele ali, né? Vai lá na plataforma e coloca lá Vamos supor assim Eu não extrapolo muito, entendeu? Eu faço um gerenciamento Inclusive eu estou fazendo um gerenciamento aí de 30 reais por dia Mas antes para mim chegar nesse gerenciamento Eu comecei a ir bem baixo, entendeu? Eu comecei a ir fazendo 6 reais Para bater 100, entendeu? Para bater 100 Aí o que acontece? Eu coloquei 20 Bati meu 100 Tirei o 20 E comecei a jogar com 100 reais de lucro, entendeu? Aí eu estou fazendo 30 reais com esses 100 por dia Mas só que, tipo assim Eu não vou entrando assim não, sabe? Por mais que o boot aí, né? O robô da Blaze tem uma assertividade Mas você também tem que analisar ali Os momentos ali que teve É... Teve perca, entendeu? Você tem que olhar isso aí Não é simplesmente aí que o Boot aí, né? Tem essa assertividade Que você vai entrando em todas Entendeu? É o que acontece aí Com muitas pessoas não ter resultados Simplesmente por Já entrando logo em todas Você tem que olhar ali Analisa ali, né? Se teve alguma Alguma perca Às vezes é que é momento ali Aqueles horários que tem muita perca Não é um lugar Não é uma hora boa Para você estar entrando Entendeu? É... E também É legal também Sempre você olhar ali É... Esperar o... O boot ali Perder, entendeu? Para você depois entrar A maioria das vezes Quando acontece isso É... Ele vai ter... Vai ter resultado depois Entendeu? Então pessoal É... Eu estou tendo assim Boa assertividade aí Com o robô da Blaze, tá? É... Não estou falando isso aqui Para... Para você comprar o curso Entendeu? Eu não estou puxando saco De custo algum Eu estou só falando O que está funcionando Para mim Entendeu? Eu estou falando O que está funcionando Para mim Caso você quiser comprar Você compra, entendeu? Caso você não quiser Mas o que está funcionando Para mim é isso, tá? Quando eu adquiri, né? Aqui tem o... Tem garantir um mês Para você ficar um mês E tem para garantir um... É... Dois meses Eu comecei garantindo um mês Mas agora eu faço dois Por quê? É... Eu fiz o primeiro, né? Para mim fazer um teste Para mim ver se realmente Funcionava Como eu vi que está funcionando Agora sempre eu garanto De dois em dois meses Fica melhor para mim, tá? E... Questão, pessoal Quero estar passando Um alerta muito importante Cuidado onde você vai estar Adquirindo o robô da Blaze, tá? Está tendo aí clonagem Eles estão clonando Esse site O site oficial É esse aqui E caso você encontrar Em qualquer outro lugar Que não seja esse site É... Pode ter certeza aí Que é o falso, tá? Então, o link está aqui Abaixo na descrição, tá? Lembrando mais uma vez aí É... A minha intenção mesmo É ajudar, né? Você aí que realmente Quer entrar nesse mercado E... Eu estou passando aí A experiência que eu estou tendo aí Com o robô da Blaze, tá? Então é isso aí Espero que esse vídeo Possa ter te ajudado Vou ficando por aqui Um grande abraço E até mais Tchau, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.